vai 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 garra gordinho metrô agarra, agarra, vai caralho vai, 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 vai vai logo, vai, 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 vai olha a cara do gordinho, olha a cara do gordinho olha o gordinho o Diego corre, corre, não da unir cabe aendei, unir cabe aendei prou vós mor morre o o o o o o o vai gordinho se joga gordinho se joga se joga barriga no chão barriga no chão barriga por cima por cima voo vô 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 pula aí opa vai 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 vamos 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 eu não sei nadar não tem problema corre corre vai 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 gordinho segura vamos força vamos 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 ôi vamos 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 essa falta rasgou meu Booo. Fala, meu Deus! Cabe a carta, meu Deus! Nois! Ei, se tratou, olha, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vá, rapaz! Fala, meu Deus! Vou dar um deitinho porque você não viu. Vai, rapaz! Não, você não viu! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Ei, Duvias, levanta as calças! Vai! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai! Vamos! Vamos! Sobe! Ajuda, carocha! Tem mais um aí! Tem mais um! 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 Tem mais um!